Pelo que não fui desobediente, a visão celestial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amados irmãos, amados ouvintes, mais uma vez nós estamos diante da palavra de Deus que é viva e eficaz. Mais penetrante que espada alguma de dois gumes e ela é apta para discernir as intenções dos corações. Hebreus capítulo 4 e verso 12. E esta palavra, ela está disponível a nós para todas as nossas decisões. E falando sobre absoluto, nós lembramos do que Paulo disse para o rei Agripa em Atos capítulo 26. Pelo que ó rei Agripa, não fui desobediente a visão celestial. Ele tinha adquirido no caminho de Damasco um absoluto. Por isso, a visão celestial que Paulo recebeu da Bíblia e dos mandamentos de Deus o levou a não ser mais um perseguidor da igreja, mas a ser um perseguido. E notamos que da mesma forma tem sido hoje, quando você, meu irmão, minha irmã, decidiu por Jesus Cristo, pela mensagem do profeta, por este caminho estreito, apertado e difícil, você adquiriu um absoluto em sua vida e desde então, talvez o seu pai, sua mãe, talvez os seus familiares não são cristãos, não foram chamados como você foi. E eles, muitas vezes, lhe persuadem a tomar um outro caminho ou o caminho que eles estão. E você responde a eles como Paulo respondeu ao rei Agripa diante daquela inquirição. Eu não posso ser desobediente à visão celestial que Deus me deu. Você adquiriu um absoluto em sua vida e desde então você não consegue ser desobediente a esta visão nova que Deus te deu da Bíblia, do Evangelho. Você, outrora, lia uma Bíblia fechada. Agora, com esta nova visão, você lê uma Bíblia aberta. Outrora, esse livro era fechado para você. Você só conhecia alguns rudimentos da palavra que te levavam a parar de fumar, parar de beber e coisas tais. E você se uniu a uma igreja que te levou apenas até a este ponto do caminho. Mas quando você recebeu a visão celestial de toda a Bíblia, quando você recebeu a visão celestial, a mesma que Paulo recebeu no caminho de Damasco, você então responde aos seus colegas de trabalho que fazem oposição à sua fé, aos seus parentes, aos seus amigos. E responde assim, Eu não posso ser desobediente a essa visão celestial que Deus me deu de sua palavra. Ela é o meu absoluto. Então, se a mensagem que você crê hoje é o seu absoluto, não importa o quanto digam que ela é falsa aí pela internet. Não importa o quanto as pessoas lancem publicados contra o William Branagh, dizendo que nós adoramos Ele, dizendo que nós veneramos Ele, o que você sabe que não é verdade. O único e verdadeiro Deus e a vida eterna de nossa vida é o nosso absoluto, Cristo. William Branagh foi o nosso profeta que nos conduziu a esta visão celestial. Por mais que as pessoas digam palavras de baixo calão, palavras que ferem o seu coração, palavras que não são verdadeiras acerca de sua fé, isto não lhe atinge em nada. Porque você tem um absoluto. Absoluto é uma conclusão de uma grande realização. Isto é o que significa a palavra absoluto. Absoluto é uma conclusão de uma grande realização que já foi realizada. Então houve ali um absoluto, um selo, uma conclusão, um fechamento. ali houve então um absoluto. E se você está apenas na igreja, você ainda não tem um absoluto. Mas o profeta diz, da igreja você tem que ir a Cristo, porque Ele é o absoluto. homens não podem ser o nosso absoluto, porque eles vêm à nossa vida e se vai de nossa vida. Conhecimento não pode ser o nosso absoluto, porque eles vêm à nossa vida e se vai de nossa vida. Dinheiro não pode ser o nosso absoluto, porque eles vêm para nós e vai de nós. Dinheiro nos visita e dinheiro se ausenta de nós. Popularidade não pode ser o nosso absoluto, porque ela passa. Fama não pode ser o nosso absoluto, porque a fama passa. mulher, homem, pessoas, governos, lideranças, não podem ser o seu absoluto, porque eles nos vêm e muitas vezes nos fazem grande bem. Nada contra a liderança. Eu sou líder espiritualmente de algumas igrejas, de alguns irmãos, mas eu vou passar. Eu estou passando? Eu já estou com a meia idade ou até um pouco mais da meia idade. Eu estou me indo e logo outros virão se Jesus não vier logo e tomarão o meu lugar. Então, eu não posso ser um absoluto para ninguém. Nenhum homem pode ser o absoluto para ninguém. Mas Hebreus 13,8 diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. isso quer dizer Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. Ele não passará. Por isso, o nosso absoluto deve ser Cristo e sua palavra. Sendo Ele o seu absoluto, você não será decepcionado plenamente. Você pode ser decepcionado com homens, com lideranças, com pessoas das quais você tanto confiava. Mas se a sua confiança for em primeiro lugar, no seu absoluto, naquele que está no comando de todas as coisas, você pode se decepcionar com pessoas e até lhe abater um pouquinho. Mas logo você se voltará ao seu olhar para Jesus, para aquele que é a âncora de sua alma e se firmará e tomará ânimo novamente e seguirá adiante. Você não precisa mudar de igreja se você tem Cristo como seu absoluto. Você não precisa mudar de tabernáculo, digo eu, se você tem Cristo como seu absoluto, porque tabernáculos também passam, igrejas passam, mas Cristo e sua palavra nunca passará. Então o nosso absoluto deve ser Cristo. Paulo teve o seu absoluto e foi Cristo, não o seu conhecimento. Sabe-se que Paulo sabia falar vários idiomas. Sabe-se que Moisés aprendeu também vários idiomas, que aprendeu aos pés de Faraó, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, conhecimentos e mais conhecimento. Mas quando Moisés se encontrou com o absoluto Deus Todo-Poderoso, ele jogou por terra tudo aquilo. Quando Paulo se encontrou com o absoluto Jesus Cristo, ele jogou por terra tudo aquilo, porque ele descobriu, como ele disse, que aquilo era não mais que lixo, esterco. Tudo que amealhamos aqui nos fazem bem até certo tempo. Depois aquilo é lixo, é esterco. Mas se temos Jesus Cristo, se temos a palavra, se temos o evangelho como nosso absoluto, nós teremos as maiores riquezas que um homem pode amealhar na terra. Que Deus te abençoe com esta reflexão, que estas palavras sirvam para você refletir nesse dia todo, quem é o seu absoluto? Quem é o seu absoluto? É o seu estudo? É o seu conhecimento? É a sua ciência? É o seu dinheiro? É a sua casa? É a sua religião? Ah, mas se nada disso for o seu absoluto, se o seu absoluto for Cristo, então você está no caminho certo, você está no caminho na verdade e na vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus amém. 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 Eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo, é o nosso Deus. Outra igual não há, poderoso em nós está. Quem o instruiu na criação, soberano, quem o questionou, tudo sabe e conhece bem. O universo, tudo ele formou. O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus. Outra igual não há, poderoso em nós está. Outra igual não há, poderoso em nós está. Amém. 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 Amém.